Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos aqui para fazer essa conferência a respeito desse tema da validade do pontificado de Francisco. Então, nós estamos sempre discutindo, dentro desse debate que hoje em dia cada vez se torna mais acirrado a respeito da validade de Francisco como Papa. Ou seja, será que esse homem é Papa verdadeiro diante de Deus? Então, essa é a questão que se coloca. Muitas pessoas poderiam argumentar, mas por que você insiste tanto nisso? Sendo que é evidente que ele é Papa, pois ele está ali, ele foi eleito, não tem nem o que discutir, está ali, pronto, acabou. Então, para as pessoas que fecham a questão simplesmente pelas aparências, nós devemos sempre explicar que a igreja não é simplesmente uma organização. Então, se a igreja fosse simplesmente uma organização humana, ou uma espécie de república, então, de fato, não tem o que discutir. Esse homem está ali, é eleito, é aceito pela maioria das pessoas, então acabou, ele é Papa. Mas como a igreja é uma instituição divina e espiritual, então aquilo que as aparências nos mostram, ou que a organização humana vai querer apresentar, não necessariamente corresponde àquilo que representa a verdadeira igreja católica, tal como ela foi fundada por Cristo e desejada diante de Deus, para cumprir a sua missão até o fim do mundo. Então, nós não estamos aqui debatendo isso porque nós somos revoltados, ou porque nós não queremos um Papa, ou porque nós estamos contra o Papa. Ao contrário, nós trabalhamos muitos anos dentro do contexto normal dessa igreja, e a partir do momento em que nós fomos perseguidos e colocados para fora, então nós nos sentimos obrigados a dar uma resposta, primeiramente, a nós mesmos, para que nós pudéssemos entender o que está acontecendo. E essa resposta, depois, ela se estende às outras pessoas que desejam conhecer a verdade. Então, por isso que o debate sobre esse tema do papado é muito importante, e nós convidamos as pessoas de boa vontade, e que querem realmente ser católicos, verdadeiros, que essas pessoas procurem se aprofundar nesse tema. Principalmente, sacerdotes, seminaristas, homens, pais de família, que sejam corretos, que sejam honestos, que estejam buscando o bem para a sua própria família. Essas pessoas são obrigadas, diante de Deus, a colocar essa questão e analisar o problema. Agora, há outras pessoas também que dizem, ah, mas sempre houve crise na igreja, sempre houve dificuldades, sempre houve oposição de um lado ou de outro, pessoas querendo fazer uma coisa ou outra, e papas que se comportaram mal, nem por isso você vai dizer que eles não foram papas, ou que essas pessoas não estavam fazendo o correto. Mas, veja, a crise que se instalou na igreja em determinados momentos, ela fez parte de um acontecimento humano que era previsto, na medida em que a igreja enfrenta tempestades, enfrenta dificuldades, enfrenta oposições, ou enfrenta dissensões no seu próprio seio, e a igreja enfrenta isso. A diferença do que nós vivemos hoje, e daquilo que nós vivemos no passado, em momentos difíceis, é que hoje, nós não temos na Terra uma autoridade legítima que possa nos fazer justiça. Então, se eu apresentar todos os critérios católicos, e se eu disser, olha, está acontecendo isso, nós estamos sendo expulsos, ou proibidos, ou perseguidos, mas nós temos todos os critérios católicos para mostrar que nós estamos com a razão, e que nós estamos buscando fazer aquilo que a igreja mandou, obedecer aquilo que os papas mandaram, e cumprir aquilo que a igreja nos pede. Então, nós queremos a justiça. Então, não encontre essa justiça. A justiça não existe hoje na Terra. Então, nós somos obrigados, a partir da conclusão, não é começar o debate imaginando, será que ele é Papa ou não é Papa. Não, a gente já começa o debate com a certeza de que ele não pode ser um Papa. Porque, se ele for um Papa verdadeiro, então não existe justiça. Se não existe justiça, então a igreja não é santa. Se a igreja não é santa, ela também não é divina. Uma vez que a igreja foi fundada para ser uma instituição divina. Não simplesmente uma instituição humana que pode ter os seus erros humanos, mas na hora de ensinar ou na hora de fazer justiça, sempre ela é verdadeira e pura. E isso aconteceu, não importa, na época de qualquer Papa, mesmo que sejam Papas que nós consideramos que não eram bons. Mas sempre houve justiça e sempre houve um ensinamento correto que nunca esteve em contradição. Então, isso nos obriga a chegar a uma conclusão que não está acontecendo hoje aquilo que nós chamamos de uma situação normal da igreja católica. Portanto, nós não podemos dizer que estamos num tempo simplesmente de dificuldades ou de crise, mas nós somos obrigados a dizer que nós estamos num tempo muito mais grave onde nós não vemos a igreja católica verdadeira se identificar com essa instituição que hoje se apresenta como igreja católica e, portanto, o chefe dessa instituição também não representa a igreja católica verdadeira e, portanto, não é um Papa verdadeiro diante de Deus e diante das almas dos batizados sinceros e fiéis. Então, esse é o tema. Mas nós, para sermos imparciais e para darmos às pessoas a ocasião de pensar e de discernir a questão, então a gente sempre faz questão de retomar o tema como se nós começássemos o debate da Estaca Zé principalmente mostrando os argumentos daqueles que estão contra nós. Isso aí também é prova de honestidade. A maioria das pessoas que fazem ataques contra nós, contra o nosso debate e a nossa posição eles não aceitam debater eles não aceitam discutir os nossos argumentos. Então mostram que eles não estão na honestidade. Agora, eu estou aqui pelo menos mostrando a honestidade dizendo, olha, eu vou agora apresentar argumentos de pessoas que estão contra nós. para nós vermos que esses argumentos têm razão. Então hoje, especificamente, nós vamos falar desse artigo que foi escrito pelo professor Roberto de Matei que é um membro da TFP e vive na Itália é uma pessoa bastante respeitada nos ambientes católicos tradicionais, conservadores, etc. E ele escreveu um artigo recentemente contra o arcebispo Carlo Maria Villanon que, segundo ele veja bem refere-se ao Papa Francisco chamando-o de inquilino de Santa Marta quer dizer, é uma frase que Mons. Viganot usa frequentemente contra Francisco e que, segundo Roberto de Matei mostra que ele não tem o respeito obrigatório para a pessoa de um Papa. Então veja bem aqui como que o professor de Matei começa o seu artigo criticando Mons. Viganot Então nós já fizemos também uma outra conferência recentemente sobre a manifestação de Atanasio Schneider que é outro bispo aí bastante conhecido que também colocou a sua opinião sobre aquilo que Mons. Viganot vem apresentando dizendo que os argumentos são fracos e que ele não concorda Então cada vez mais o arcebispo Viganot está ficando sozinho no seu debate entre essa malha de ambientes, de grupos e de personalidades importantes ali no ambiente católico que se apresentam como opositores a Francisco Então veja aqui que agora veio Roberto de Matei se manifestar com esse artigo contra Mons. Viganot Ele diz aqui que nos últimos meses de 2023 o arcebispo Viganot explicou claramente a sua posição especificamente em uma conferência que ele fez com o grupo Identidade Católica de 1º de outubro de 2023 que por sua vez os organizadores não transmitiram mas o arcebispo publicou Mons. Viganot falou da existência de um vício no consentimento que invalidaria o governo do Papa Francisco O vício de consentimento consistiria nisso o Papa teria aceitado externamente a sua eleição sem a intenção de promover o bem da Igreja Isso seria provado pelo comportamento de Bergoglio ostensivamente anticatólico e heterogêneo em relação à própria essência do Papado Diz inclusive Mons. Viganot que não há ação de Bergoglio que não soe claramente de ruptura com a prática e o magistério da Igreja e que pretendia se tornar Papa para executar as ordens dos inimigos de Deus e da Igreja Então a intenção dele reside precisamente em recorrer ao engano à dissimulação à mentira e à ilegitimação de adversários irritantes e à eliminação dos perigosos Eu vejo aqui que Roberto de Matei vai resumir a manifestação que Mons. Viganot fez explicando que Francisco não é um verdadeiro Papa na medida em que ele teve uma intenção viciosa quer dizer que ele estava ali fingindo que queria ser um Papa quando na verdade ele queria simplesmente ocupar esse cargo para executar as ordens dos inimigos de Deus e da Igreja E com isso recorrer ao engano à mentira e mesmo a essa atitude de eliminar todos os adversários e perseguir todos aqueles que possam fazer oposição a esse plano deles Então claro que isso é o que nós estamos observando Mas diz Roberto de Matei que Mons. Viganot se distancia no entanto daqueles que acreditam que a sé papal está atualmente vacante devido à invalidade na renúncia de Beto XVI ou na invalidade na eleição do Papa Francisco A sede A sede para ele é ocupada por um usurpador que não é Papa por causa da sua manifesta intenção de fazer o mal à igreja Então nós já explicamos aqui em outras vezes é que é possível você falar de duas formas ou seja você pode dizer que a sé de Pedro está vacante uma vez que não há um Papa verdadeiro que está ali ocupando o trono de São Pedro Isso é uma maneira de você dizer E outra maneira de dizer é a seguinte que esta sede ou seja esse lugar que normalmente estaria ocupado por um Papa ali no Vaticano esse cargo essa estrutura que tem ali agora está ocupada por um usurpador Então são duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa Então de forma alguma Monsenhor Viganot está tendo uma opinião diferente daqueles que dizem que a sé está vacante Depois diz ainda Em uma sucessiva declaração datada de 9 de novembro Monsenhor Viganot afirmou Nós já fizemos também essa conferência sobre essa declaração O inimigo da igreja que age com coerência e premeditação ao realizar exatamente o oposto do que se espera do vigário de Cristo do sucessor do príncipe dos apóstolos Mas ele exerce a sua autoridade de Papa contra a autoridade de Cristo e portanto como ele pode ser considerado seu vigário Aqui é um argumento muito sólido é algo que a gente vê que tem todo o sentido como ele pode ser Papa portanto vigário de Cristo ou seja aquele que está no lugar de Cristo usando a autoridade de Cristo e ao mesmo tempo agindo contra Cristo e contra aquilo que Cristo instituiu através dos seus vigários no decorrer de dois mil anos de história Em resumo Monsenhor Viganot admite que Francisco ocupa materialmente o trono de Pedro e por isso nega ser um sede-vacantista mas ao mesmo tempo está convencido de que Bergoglio não é formalmente Papa porque carece dessa intenção de fazer o bem da igreja que constitui a forma e a essência do Papado Então isso é a conclusão de Roberto de Matei No entanto nós estamos aqui primeiro para concluir que ele se engana nisso porque em nenhum momento Monsenhor Viganot declarou que ele está aderindo a essa tese de dizer que Francisco é Papa material mas não é Papa do ponto de vista formal Então veja aqui Roberto de Matei começa a falar dessa tese Ele diz Essa tese não é nova nem original Foi elaborada sob o nome de Tese de Cassistiaco com referência a Paulo VI e seus sucessores pelo padre Gerard de Lorrie Um teólogo dominicano que em 1969 colaborou na redação do breve exame crítico do novo Zordomice assinado pelos cardeais Batti e Otaviano Então na época que estava sendo feita a nova missa Esses dois cardeais fizeram oposição a essa missa que hoje é celebrada no mundo inteiro E o padre Gerard de Lorrie como consultor teológico ele ajudou esses cardeais a compor essa exposição que foi feita na época Sua posição foi exposta na primeira edição de maio de 1979 e nas edições subsequentes dos cadernos de Cassitiaco publicados pela associação de São Temer Negildo em Nice Então veja que o padre Gerard de Lorrie não negava que Paulo VI fosse materialmente papa mas negava que o fosse formalmente ou seja que tivesse o direito de governar a igreja porque sua autoridade não tinha o propósito ou seja a intenção habitual de realizar o bem divino isso aqui que ele expõe na própria tese dele os atos do magistério do governo do cardeal Montinho e seus sucessores eram portanto desprovidos de qualquer validade pelo menos a partir de 7 de dezembro de 1965 veja bem que foi a data da promulgação da declaração conciliar sobre a liberdade religiosa dignidade humana considerada contrária ao magistério anterior e de fato isso aqui foi a última declaração que foi feita no concílio do Vaticano II portanto no dia anterior ao fim desse concílio e foi como checkmate mesmo que foi realmente o documento mais perverso que fez com que esse concílio pudesse se configurar como um concílio anticatólico porque nesse documento se declara que o ser humano é livre para escolher a sua religião então se o ser humano é livre para escolher a sua religião então Deus não revelou uma verdade porque se ele revelou uma verdade então nós não podemos dizer que o ser humano é livre o ser humano é obrigado a acolher a verdade revelada por Deus é claro que ele é livre para ir contra Deus isso é uma outra coisa a pessoa faz opção não não quero Deus tudo bem você é livre na sua opção de ir contra Deus agora a igreja dizer que você tem o direito de escolher a sua religião é a mesma coisa que dizer que existem boas religiões que vão também conduzir até a salvação que estão em oposição à igreja católica então isso é um atestado de suicídio para o catolicismo e essa é a marca principal do concílio vaticano segundo e que dá origem da nascimento a uma nova igreja então é isso que nós estamos sempre afirmando então na época o padre Gerard Laurier compôs essa tese em vista desse pensamento de que a partir dessa data Paulo VI deixaria de ter direito a se apresentar como papo então o que aconteceu foi que em 1981 esse padre foi consagrado bispo sem mandato papal então veja bem pelo arcebispo vietnamita Tuque depois ele foi excomungado em 1983 e antes de morrer consagrou três outros bispos na Itália a tese de Cassitiaco foi aceita em 1985 por um grupo de desertores da fraternidade São Pio X que fundaram o Instituto Mater Boni Concilio então diz aqui Roberto de Matei que num discurso de 21 de outubro deste ano o superior deste instituto que é o padre Francesco Ricossa diz que mesmo após 40 anos não abandonou essas posições e declarou é digno de nota e elogio que Monsenhor Viganou mesmo sem citar a tese do padre Gerard Laurier e talvez nem mesmo pensando nisso chegou à mesma conclusão ou seja que o obstáculo que impede Bergoglio de ser verdadeiro pontífice não é tanto uma eleição inválida como pensam Sede Vacantistas e também os defensores da invalidade da renúncia de Bento XVI quanto o vício no consenso na aceitação como sempre pensaram seguindo o padre Gerard de Laurier os defensores da tese de Cassitiaco então vamos vendo aqui como o Roberto Tematei fez bem de colocar esse tema porque hoje essa tese de Gerard de Laurier ocupa os principais ambientes daquilo que nós chamamos de sede vacantista sendo que eles mesmos dizem abertamente que não são sede vacantista mas eles acabam levando a fama de sede vacantista para juntar mais gente porque eles querem juntar nas missas deles as pessoas que não acreditam que Francisco seja um papa verdadeiro sendo que eles mesmos estão dizendo que Francisco é papa no sentido material mas que não é papa no sentido formal ou seja ele tem ali alguma coisa de papa na estrutura mas ele não pode mais diante de Deus exercer o seu ministério porque há um vício no consentimento então é uma coisa bem difícil de se provar por isso que diz ainda aqui que desde 1979 a tese de Cassite Tiaco foi efetivamente refutada pelo escritor francês Jean Madirin no artigo a tese de Cassite Tiaco na revista Itinerer de abril de 1980 Madirin observou que a tese de Gerard de Laurier partiu da observação dos gestos feitos por Paulo VI para concluir com o raciocínio indutivo que ele era desprovido da intenção de realizar o bem da igreja mas faltavam os fatos que poderiam provar que Paulo VI não só havia se desviado muitas vezes do bem da igreja mas que ele era desprovido da intenção de promover esse bem a conclusão afirmada gratuitamente não é uma conclusão e a prova reivindicada não é probatória e a tese reivindicada é nada menos que uma hipótese esse é o artigo que foi feito em 1979 contra a tese de Cassite Tiaco hoje com o mesmo raciocínio indutivo Monsenhor Figanot afirma que o Papa Francisco é movido pela vontade de fazer o mal e não o bem da igreja um balanço histórico geral pode naturalmente chegar à conclusão de que o pontificado do Papa Francisco foi até agora desastroso mas a ausência de sua intenção vontade habitual de fazer o bem da igreja não pode ser apenas afirmada mas essa deve ser provada então diz ainda os moralistas fazem distinção entre a finalidade exterior ou seja objetiva dos atos e a intenção pessoal subjetiva que a pessoa tenha que pode ser diferente do fim objetivo por exemplo a pessoa pode dar esmola mas não com o objetivo de fazer caridade mas o objetivo de aparecer por exemplo então poderia se isolar muitas palavras ou atos do Papa Francisco e mostrar que objetivamente eles não são destinados ao bem das almas mas existem outros atos do seu pontificado que não tem essas características por exemplo a proclamação do ano de São José quando ele fez isso em 8 de dezembro de 2020 dessa forma deve-se provar que mesmo realizando esses atos a intenção subjetiva do Papa Francisco era de fazer o mal à igreja mas como pode Mons. Viganot provar que a finalidade interior ou seja lá do coração de Francisco através da sua intenção é de agir sempre contra a igreja e fazendo o oposto daquilo que se espera do vigado de Cristo e sucessor do príncipe dos apóstolos o erro é como é frequentemente o caso de atribuir a uma hipótese o valor de uma tese mas uma confusão de pensamento pode abrir um abismo no plano dos fatos então recapitulando aqui tudo que Roberto de Mateus está dizendo é que você não pode chegar a uma conclusão julgando a intenção da pessoa ah ele fez isso logo ele tinha a intenção de fazer o mal veja não necessariamente a gente não pode chegar a essa conclusão simplesmente porque a gente está vendo aquele ato ser feito ali de fato é verdade isso e essa maneira de observar as coisas não pode servir de argumento então a gente não pode simplesmente constatar que Francisco não é Papa porque nós chegamos a uma conclusão que a sua intenção era de fazer o mal para a igreja até porque essas pessoas que eu conheço bem os ambientes modernistas eles acreditam que a igreja muda e que a igreja pode estar hoje buscando o bem justamente nessa ou naquela maneira então não necessariamente a pessoa está ali ah eu quero destruir a igreja católica eu quero fazer o mal para a igreja é muito difícil você julgar essa intenção agora o que Roberto de Mateus não tem razão aqui é no sentido de afirmar que Monsenhor Viganot está sustentando a tese de Cassis Tiago isso não é verdade porque em nenhum momento ele diz isso e ele não está afirmando que Francisco tem algo do papado ainda resta alguma coisa ali de Papa até porque essa tese não tem nenhum sentido ou a pessoa é Papa ou não é Papa ele não pode ser Papa em certos momentos ou em certas situações trazer alguma coisa de Papa mas não ter formalmente o papado ou não estar sendo válido diante de Deus como Papa isso não tem sentido nenhum então é importante a gente analisar bem essas coisas porque claro que são questões difíceis questões complicadas complexas mas é preciso que as pessoas que entendam isso possam chegar a conclusão correta do problema sem passar por essa tese porque infelizmente hoje aqui na Europa a maioria dos padres que se apresentam como sede vacantista estão com essa tese a mesma coisa acontece nos Estados Unidos e a mesma coisa está acontecendo no Brasil e essa tese ela chega a uma conclusão falsa e nesse ponto eu estou totalmente de acordo com o Roberto de Maté porque ela não tem como se sustentar nem filosoficamente nem teologicamente então é um perigo por quê? porque se você não está baseado numa conclusão verdadeira que se sustente do ponto de vista filosófico do ponto de vista teológico você não pode levar isso adiante porque senão você vai construir em cima da areia e não em cima da rocha esse que é o problema veja bem olha aqui não se trata apenas da dissolução da visibilidade da igreja parece que Monsenhor Viganò está criando uma rede de resistência subterrânea ao inimigo eclésio ou seja ao inimigo da igreja ordenando secretamente uma multiplicidade de sacerdotes e talvez alguns bispos que fariam parte daquela indescritível nebulosa de clérigos errantes vagantes então aqui vem a suposição de Roberto de Maté que também não é verdade Monsenhor Viganò até agora não ordenou nenhum padre e não sagrou nenhum bispo se ele o fizesse ele o faria abertamente e publicamente isso aí a gente percebe que ele não tem receio de fazer isso agora de fato ele está colaborando para que muitos padres ou talvez alguns bispos possam perceber que o problema não é simplesmente um mau papa mas que nós estamos de fato diante de uma impostura e como nós já dissemos outra vez Monsenhor Viganò vem apresentando aos poucos o seu raciocínio e chegando a conclusões cada vez mais claras inclusive recentemente ele disse numa manifestação ali na sua rede social que Roncalli ou seja aquele que nós conhecemos como papa João XXIII teve as mesmas intenções e as mesmas atitudes que Francisco agora manifesta então quer dizer que existe uma semelhança de intenções entre Roncalli e Bergoglio ou seja João XXIII e Francisco e aquilo que Roncalli começou Francisco está terminando está concluindo então esse tipo de colocação ajuda muito as pessoas a perceberem que essa impostura não começa agora de 10 anos para cá mas ela vem desde o momento em que esse indivíduo chamado Roncalli assumiu fraudulentamente a cátedra de Pedro ou seja se apresentou ali como papa e na medida em que Monsenhor Viganò coloca isso ele mostra também que ele não está indo por esse caminho dessa tese que foi simplesmente observando uma coisa aqui e outra ali para poder tirar conclusões subjetivas não mas recapitulando o problema nós tiramos conclusões objetivas daquilo que é feito e daquilo que é dito porque é assim que Deus julga uma coisa é você julgar o que está no pensamento e na intenção da pessoa e isso aí só Deus pode fazer agora outra coisa é você tirar conclusões daquilo que a pessoa tem feito e daquilo que a pessoa tem ensinado e a igreja sempre agiu assim na medida em que a igreja percebe que alguém faz alguma coisa ou que ensina determinada coisa a igreja chama essa pessoa a julgamento e no momento que a igreja chama essa pessoa a julgamento a igreja mostra para a pessoa olha você tem consciência de que as suas ações não correspondem àquilo que a moral da igreja prevê e depois diz também para a pessoa você tem consciência que aquilo que você tem ensinado não corresponde àquilo que a igreja católica ensina uma vez que a pessoa diz eu tenho consciência e eu vou continuar fazendo isso então é aí que a igreja faz a declaração de que essa pessoa é herética e que a igreja toma a disposição disciplinar de excomungar a pessoa é que ela não cause dano dentro da igreja o problema é que esses indivíduos que deveriam estar excomungados pela autoridade normal da igreja eles assumiram o ápice da hierarquia e quando eles chegam no ápice da hierarquia quem que vai fazer alguma coisa contra ele então aqui é uma outra questão não é uma questão de você tomar uma providência contra um papa mau mas é de você constatar que ele não é um papa verdadeiro e trabalhar em vista de um verdadeiro papa é isso que nós estamos sempre explicando então veja a conclusão interessante aqui do artigo de Roberto Ematei que em muitos pontos eu estou concordando com ele porque essas conclusões dele são preocupações válidas nós temos que perceber isso aqui ele está dizendo o seguinte infelizmente está crescendo muito essa onda de clérigos vagantes errantes ou seja padres que estão ali vagos que vão ali fundando a sua capela fundando a sua missão fazendo isso fazendo aquilo e não só padres mas às vezes indivíduos que não tem a menor capacidade são sagrados bispos sem mandato pontifical quer dizer qual que é o direito de uma pessoa de ser sagrado bispo ou de um bispo aí que se apresentou como bispo sair sagrando outros bispos imagina sem mandato pontifical você percebe o problema disso quer dizer ele simplesmente chega à conclusão que francisco não é papa e a partir dessa conclusão podem fazer o que eles querem não existe uma disciplina não existe um critério onde está a coerência católica para nós sabermos se essas pessoas são católicas ou não e o mais grave é que essas pessoas eles fazem tudo isso esses clérigos ou esses bispos em vista de agradar as pessoas agradar o povo e não em vista de restaurar a igreja e aí vem o perigo por isso diz aqui Roberto e Matei infelizmente cada vez maior o número desses padres que estão por aí ou desses bispos que estão por aí se apresentando ah eu sou católico eu sou sérgio mercantista eu posso sagrar bispo eu posso fazer isso posso fazer aquilo mas espera eles não podem oferecer provas da sua consagração pelo menos até o momento em que saem da clandestinidade a esse respeito a rede de Monsenhor Viganot aqui ele criticando mesmo é uma estrutura que poderia ser chamada de anarco-vacantista mais do que sérgio-vacantista nesse ponto eu dou razão nós somos obrigados a concordar por quê? porque o movimento sérgio-vacantista que cresceu no mundo inteiro estourou principalmente de 5 anos pra cá está se tornando o que ele está chamando aqui de anarco-vacantista por quê? porque é uma anarquia não tem autoridade cada hora estão formando seitas e eles se dividem entre eles eles brigam entre eles e o pior são leigos que se apresentam como teólogos maioria das vezes são leigos que chegam ali e dizem não eu que sei eu que vou provar o que é o que não é católico isso é muito perigoso então por isso que a gente tem que agora entender como que a gente vai fazer porque as pessoas estão ficando na confusão completa muitos estão abandonando a fé outros estão simplesmente dizendo não melhor eu voltar pra missa nova e fazer tudo que está pedindo ali nem questionar se Francisco é Papa ou não porque quando a gente entra nessa lógica a gente se perde no emaranhado de uma confusão completa e aqui diz ainda Roberto de Matei um anarco-vacantismo religioso paralelo à aliança antiglobalista invocada pelo próprio Viganot para combater o estado profundo e a igreja profunda que ele chama de Deep State e de Deep Church alguns dos que aderiram ao seu chamado às armas no sentido de entrar nesse combate começaram a abrir os olhos mas infelizmente o dano está feito e devemos rezar para que a mão sábia e misericórdia da divina providência eu remedi então vamos agora analisar aqui o artigo do Roberto de Matei que eu estou fazendo essas explicações a partir daquilo que eu trago como experiência também do caminho que eu fiz porque eu também já pertenci a essa igreja confusa do Vaticano II já fui expulso desses ambientes já entrei nos ambientes lefebristas eu sei mesmo o que significa isso como isso é perigoso como esses ambientes são gravemente perigosos e da nós para as almas porque eles criam seitas e eles fazem uma religião diferente do que a religião católica sempre foi com seus critérios próprios e eles começam a adotar critérios que para eles são vantajosos ao invés de seguir o que a igreja pede e aí o perigo é que eles estão criando novas religiões em nome da tradição então quer dizer que Roberto de Matei tem razão de dizer que está se formando um anarco vacantismo mas qual que é o remédio então veja bem como é que a coisa é difícil de um lado ele nos apresenta a possibilidade simplesmente de dizer Francisco é papo pronto acabou ninguém questiona e vamos segui-lo e fazendo ali uma obediência seletiva às vezes a gente obedece às vezes a gente não obedece ou então às vezes a gente aceita o que ele está ensinando hoje ele está ensinando uma coisa bonita sobre a Imaculada Conceição amanhã ele diz que não que na verdade São José Nossa Senhora eles não nasceram santos percebe? ele disse isso ele disse isso no advento de 2018 Nossa Senhora e São José eles não nascem santos eles não nasceram santos eles não nasceram santos então ela não é concebida sempre é cara percebe? ele nega o dogma da Imaculada Conceição e isso é prova dos modernistas um dia ele é capaz de fazer um discurso perfeitamente católico e você diz nossa que coisa linda e no outro dia ele diz uma coisa contraditória que não tem nada a ver mais com aquilo por quê? porque essa tática foi estabelecida por esses ambientes revolucionários para destruir a igreja eles falam assim olha você não pode negar o dogma se você negar o dogma vai dizer você é herético você está fora da igreja não você tem que afirmar o dogma no dia seguinte dizer uma coisa contraditória aí a pessoa diz ah você está dizendo contraditória não mas eu acabei de dizer que é assim é assim que eles trabalham e sempre trabalham dando uma impressão de uma coisa sendo outra então são ambíguos por isso que fala que a língua da serpente é uma língua que abre assim se você fala a verdade depois fala mentira a mesma pessoa fala a verdade hoje amanhã fala mentira então você não tem como dizer que essa pessoa ela está contra a igreja por quê? porque ela de certa forma ela reafirma a doutrina da igreja então a única forma de você provar que Francisco não é Papa é de você recapitular tudo o que aconteceu desde João XXIII e mostrar não questão de intenção não uma questão subjetiva e nem afirmar uma tese de que ele pode ter alguma coisa de Papa mas na verdade não tem mais direito de exercer o Papa nada disso porque senão a gente chega em conclusões absurdas e acaba legitimando como fazem todos esses da tese sejam esses que estão ali na Itália com o padre Ricossar sejam esses que estão nos Estados Unidos com o Sambor todos esses que estão no mundo inteiro trabalhando por essa tese eles acabam legitimando a igreja do Vaticano II e esses falsos cardeais que estão aí e para eles só é possível um Papa verdadeiro através de uma eleição desses cardeais que são nomeados para destruir a igreja então nós nunca vamos conseguir sair do problema mas a solução para o problema é exatamente isso é nós analisarmos as coisas na mentalidade católica e qual que é a mentalidade católica? mentalidade católica é a mentalidade objetiva diante da realidade isso é filosofia cristã católica verdadeira então a visão objetiva da realidade me mostra que essas pessoas estão enquadradas em tudo aquilo que a igreja condenou então por exemplo João 23 se ele se você analisa a pessoa dele o que ele fez o que ele falou sem dizer para ninguém que ele é Papa e você coloca lá olha tal pessoa disse isso e afirmou isso e ainda fez isso o que essa pessoa recebe da igreja católica verdadeira segundo os critérios dos verdadeiros papas? resposta pena de descomunhão impossibilidade total de trabalhar mesmo como padre numa paróquia e pronto acabou realidade objetiva e é com essa objetividade que os verdadeiros papas julgavam não julgavam assim ah será que parece que não herédica acabou está fora então é totalmente inválido totalmente nulo por isso que a gente sempre fala da bula de Paulo IV que é válida para sempre por quê? porque ela está acima do direito canônico não é uma questão canônica a questão canônica é uma questão disciplinar é uma lei humana mas estamos falando de uma lei divina então se nós estamos dentro de uma questão de lei divina então nós percebemos que ali existe uma fraude e pronto acabou você não precisa explicar como que João XXIII se tornou um falso papo sendo ele eleito pelos cardeais da época não precisa isso não tem necessidade é a constatação daquilo que ele já fez que ele já ensinou depois de anos que ele já morreu e isso é que faz com que a igreja tenha certeza das coisas porque são constatações objetivas a mesma coisa acontece diante de Paulo VI a mesma coisa acontece diante de todos os seus sucessores até chegar em Francisco por quê? porque são pessoas que fizeram acontecer uma mesma igreja portanto aqui veja bem onde Roberto de Matei tem razão e onde ele está errado Roberto de Matei tem razão no sentido de dizer que o consentimento não é prova para dizer que Francisco é papa ou não é papa como eu estou dizendo ele também tem razão de mostrar que essa tese de Guérard e Laurier não faz o menor sentido e ele também tem razão como nós acabamos de dizer que o sede-vacantismo tal como é feito aí atualmente no Brasil nos Estados Unidos na Europa qualquer lugar do mundo é uma completa confusão e catástrofe e dá margem a mais perturbação do que a própria igreja do Vaticano II consegue fazer mas onde que Roberto de Matei não tem razão aqui eu faço essa análise estou aberto a debater com quem quer que seja segundo a nossa opinião Roberto de Matei em primeiro lugar não tem razão de afirmar que Francisco ele pode continuar se apresentando como um papa como todos os outros sucessores de Pedro da história da igreja por que ele não tem razão nisso porque como nós acabamos de dizer não é uma questão de intenção não é uma questão de julgamento subjetivo é uma questão de uma nova religião que ele está defendendo e essa nova religião não pode ser criada em cima da estrutura da igreja católica é uma conclusão básica e absoluta baseada em fatos e ensinamentos e em coisas objetivas que nós vemos acontecer desde 1958 ou seja quando Roncalha assumiu a posição de um papa o segundo ponto que nós defendemos aqui que faz com que o argumento de Roberto de Matei não tenha valor é o seguinte é que nós não podemos formar unidade e não podemos defender o respeito ou o amor a Francisco como papa partindo do princípio que ele é papa então ele parte do princípio todo o debate dele como já houve outras pessoas que discutiram conosco como o Alberto da Manfort que começa o debate partindo da conclusão que Francisco é papa então a gente não vai derrubar nunca porque ele já tem a força da vitória ele diz ele é papa você não pode falar assim ele é papa você não pode julgar ele é papa ele é o sucessor de Pedro e aí como é que a gente vai sair? não sai nunca mas a gente parte do princípio que ele pode não ser papa se você partir do princípio que ele pode não ser papa diante de Deus validamente aí você consegue discernir a coisa então como que a gente parte desse princípio? a partir do momento em que você diz eu creio na igreja católica por que você diz que crê na igreja católica? porque a igreja católica é divina você não crê na instituição não é a instituição dos homens não é no Vaticano que você crê você crê numa igreja que Jesus fundou e que ocupou o Vaticano que ocupou uma paróquia que ocupou um lugar por exemplo a igreja católica verdadeira construiu a catedral de Canterbury na Inglaterra e ocupou essa catedral durante muitos anos mas um dia a igreja anglicana tomou essa catedral da igreja católica e começou a ocupar essa catedral e até hoje é a igreja anglicana uma falsa igreja que ocupa esse prédio então quer dizer eu não creio na igreja anglicana mas eu creio na igreja católica verdadeira que naquela época ocupava aquele prédio aquela igreja maravilhosa que é a catedral de Canterbury então é nesse sentido que a pessoa tem que partir para que ela tire uma conclusão objetiva e isso que o Roberto de Matei não está conseguindo fazer como muitos outros galicanos que tem compromisso que ganham dinheiro e que fazem conchava com essa estrutura como acontece com esses elementos da TFP da Manfort todos esses que vieram de grupos tradicionais conservadores mesmo esse centro Dom Bosco lá no Brasil e muitos outros que trabalham assim já parte do princípio que Francisco é Papa e aí fazem oposição a ele quer dizer isso é uma contradição total agora o outro ponto que Roberto de Matei considera bem começa bem mas não chega a uma conclusão boa é o seguinte é que o Viganot de fato ele está apresentando não uma tese mas ele está apresentando as conclusões que ele como arcebispo teve na sua experiência de igreja como uma experiência sofrida uma experiência difícil vendo casos de pedofilia e coisas gravíssimas que aconteceram ali e ele disse isso não pode ser a igreja católica então quando diz aqui Roberto de Matei não é apenas a dissolução da visibilidade da igreja é evidente que nós estamos falando da visibilidade da igreja e é por isso que a mensagem de La Salete fala que a igreja se tornou eclipsada por quê? porque existe hoje uma dificuldade de você ver onde está a igreja católica e nós não estamos dizendo que ela desapareceu ou que não existe mais visibilidade nenhuma na igreja mas a igreja ela é visível hoje somente em poucos elementos em poucas pessoas que ainda guardam a verdadeira fé é simples a igreja não precisa de ter o Vaticano para ser visível é uma coisa evidente a pessoa precisa ter o mínimo de entendimento para perceber isso então o monstro está questionando de fato isso não é questão somente de sede vacante por isso que é até melhor falar de alguém que está ocupando lá no Vaticano não está simplesmente uma sede vacante mas tem um impostor ocupando o Vaticano isso torna as coisas mais difíceis mas é uma questão de um problema que não se estende somente a pessoa desse que está governando a igreja mas é um problema de toda uma estrutura de uma nova igreja que foi formada e que está em oposição à verdadeira igreja católica é isso que é o problema então quem estuda quem conhece e quem faz questão de amar a verdadeira igreja católica vai chegar à conclusão de que essa igreja hoje não é católica ela está em oposição por isso é que eles perseguem os verdadeiros católicos é lógico e vão querer perseguir até o fim vão te impedir de celebrar a missa tridentina vão te impedir de pregar a verdadeira doutrina vão te impedir de fazer as coisas que sejam verdadeiro catolicismo agora isso dá direito ao sede vacantismo fazerem a religião que eles quiserem e consagrar bispo onde eles quiserem e fazer qualquer coisa e esses leigos ficam aí falando dando critérios que não tem nada a ver com aquilo que a igreja ensinou não de forma alguma então nesse ponto tudo bem nós não podemos fazer um anarco vacantismo estou de acordo mas como evitar essa anarquia aí que vem o ponto aí que vem essa conclusão nós podemos evitar esse caos e essa anarquia na medida em que nós trabalhamos em vista de um verdadeiro papo é a única forma de você ter segurança que você não está entrando numa seita por isso que muitas pessoas como uma que recentemente me escreveu dizendo olha eu percebo consigo enxergar que Francisco não pode ser um papo legítimo mas eu gostaria de saber o que eu vou fazer para eu buscar a minha santidade para eu ter a missa diária para eu me confessar para eu buscar um padre como que eu vou encontrar a verdadeira igreja católica e aqui a gente faz essa explicação dizendo olha você só pode encontrar a verdadeira igreja católica quando você tiver algum ministro um religioso um padre um bispo alguém que esteja ali se apresentando como católico e mostrando que é católico como? mostrando que tem todos os critérios que a igreja católica sempre teve e ao mesmo tempo deixando claro que ele está aberto e está trabalhando para um verdadeiro papa ser eleito claro que não pelos cardeais que estão aí porque senão seria o mesmo problema da tese mas por um concílio geral que a igreja teria que fazer no mundo inteiro isso vai ter que chegar ao momento em que as pessoas tem que chegar a essa conclusão e tem que buscar o verdadeiro catolicismo e esse concílio geral tem que partir dessas três conclusões básicas de que a igreja católica foi impugnada de que a partir de 1958 e com o Vaticano II foi substituída por uma nova igreja e de que esses personagens que governaram a igreja a partir de então se apresentando como papas não eram verdadeiros papas sucessoros de Pedro como todos os outros da história da igreja se nós tivermos essas três conclusões a partir dali é possível eleger um papa por que é necessário isso? porque não podemos criar seitas temos que trabalhar para a igreja e assim como Deus para enviar o seu filho ao mundo em previsão dos méritos de Cristo ele preservou a sua mãe do pecado original está vendo? quer dizer que ele fez uma coisa lá no passado em vista daquele acontecimento futuro da mesma forma nós hoje temos que trabalhar com a jurisdição verdadeira de um futuro papa em previsão da regularização da nossa situação canônica por esse futuro papa e essa é a única lógica que consegue vencer o problema e derruba todos os argumentos dessa falsa tese de Gerard Lurier desses argumentos também errados de Roberto de Matei e que completam a conclusão que Mons. Viganot teve mas que ainda não atingiu a sua plenitude justamente porque ele ainda não conseguiu entender ou não conseguiu se manifestar a respeito daquilo que é necessário para sair da impostura que está hoje no Vaticano e ao mesmo tempo não cair nesse anarco-vacantismo como está dizendo aqui Roberto de Matei que está sendo formado por essa gente desqualificada que está se apresentando como padre como bispo ou como uma autoridade da verdadeira igreja católica então tenhamos muito discernimento e muita prudência e que Deus pela intercessão da Virgem Maria Imaculada nos ajude a restaurar e preservar a sua igreja santa e imaculada onde nós podemos não somente nos salvar mas também nos santificar pela graça de Deus que Deus seja bendito para sempre amém 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 amém